Oi gente, o vídeo de hoje é sobre como eu tirei e como eu tô tirando, na verdade, porque a missão não tá completa, as fraldas da Elisa. A Elisa tá com dois anos, dois anos e... ela vai fazer três anos em fevereiro, então ela tá com dois anos e dez meses, dez meses, e já faz algum tempo, na verdade, que eu tirei a fralda dela durante o dia, ela ainda tá com uma fralda só, que é durante a noite, e essa eu ainda tô manejando direitinho, e ainda tô, na verdade, planejando como fazer. Eu não tive, na verdade, muita pressa, ela não vai pro colégio, né, eu não pretendo colocá-la no colégio tão cedo, não há necessidade, eu fico aqui cuidando dela, então eu vou planejar colégio, na verdade, pra ela só, talvez, ano que vem, ou no máximo em julho, talvez, desse ano, ainda não pensei nisso. Então, assim, não tem essa pressa por causa do colégio, não tem, né, a... geralmente a criança que vai pro colégio cedo, eles, por causa do colégio, o colégio insiste muito nisso, né, nessa, um pouco mais, um pouco mais cedo ainda, eles insistem muito nesse negócio de retirar a fralda, tal, e... e, enfim. E é até bacana, porque também tem as outras crianças que fazem, e acaba a criança aprendendo, ou fazendo mais rápido, enfim. Mas, como ela não vai pro colégio, eu realmente que tive que pegar essa missão pra eu fazer. É... vi muitos vídeos, e, na verdade, o que eu quero dizer, gente, que eu notei, é que, é... muda muito a criança de um mês pro outro. Por exemplo, tem criança, é... a gente acha, quando ela completou dois anos, eu já falei, não, já vou tirar a fralda. E, na verdade, eu vi que ela não tava pronta. Eu vi alguns vídeos e notei que ela não tava pronta. Alguns vídeos de mães que tiraram e tal, e vi que ela não tava pronta. Ela ainda... e quando eu comecei a falar sobre o... sobre o piniquinho, ela ainda criava, assim, ela criou uma repulsa do piniquinho. Porque eu comecei a meio que dar uma assistida e falar, olha, xixi no piniquinho e tal. Muito, acho que eu insisti demais. Aí, ela começou a criar bronca. Aí, nessa hora, eu falei, quer saber? Eu vou dar um tempo. Aí, deixei o piniquinho do lado e tal. Eu só comentava, quando ela via o piniquinho lá parado, ah, o piniquinho, ah, é, então, esse aí é pra você fazer xixi e cocô quando der. E tal. Eu mudava de assunto. Tipo, eu não insisti. Em nenhum momento eu insisti. Eu decidi realmente esperar ela, esperar o tempo dela. E, gente, isso foi fundamental. Fundamental. Eu só comentava, tinha tarde ou outra que eu falava, ah, vou testar, quer, tal. Não dava certo, não mexia a paciência, deixava de lado de novo, comentava de novo. Até que chegou um ponto, ela já tava com dois e seis meses, sete. E eu vi que de um mês pro outro, mudava completamente. Tipo, num mês ela tinha repulsa, no mês seguinte ela já tava mais curiosa e queria saber como funcionava, entendeu? Então, assim, paciência, gente. Se os teus filhos criaram alguma repulsa ou alguma bronca do pinico, não fica insistindo. Porque o insistir, eu vejo que aumenta mais a bronca, sabe? Então, eu falei, não vou insistir, vou deixar quieto. Então, eu deixava e falava. E teve um mês que ela, acho que era com dois anos e seis meses, ela mesma falou, mãe, quero tentar, vou tentar piniquinho, entendeu? Aí eu falei, bom, beleza, é ela, né? E daí foi quando ela começou sozinha. Aí tinha vezes que ela conseguia segurar, tinha vezes que não. Mas ela foi, ela mesma foi dando a abertura pra eu, né, ajudar ela com a transição aí da fralda com o piniquinho. A transição dela foi com o piniquinho. Tem crianças que tem mais facilidade com o redutor. Eu ficava pensando, ah, vou comprar o redutor. Quando ela criou a repulsa do piniquinho, eu pensei, vou comprar o redutor. E, né, aquele redutor de vaso que vai direto no vaso. Até pensei, só que daí eu fui deixando, fui deixando, fui deixando e acabou que a repulsa dela indo embora também. Então, ela acabou pedindo o piniquinho. Daí eu falei, ah, vou tentar o piniquinho então, né, já que ela tá pedindo. Então, acabou ficando o piniquinho mesmo. Hoje, que ela já tá com dois e dez, ela já tá pró, especialista em piniquinho. Agora faz um mês que eu comprei o redutor. E ela tá usando o redutor agora. Porque do piniquinho pro redutor, na verdade, só foi uma transformação. Eu só falei, olha, agora não é mais o piniquinho, filha. Agora o redutor já é aqui, ó, é direto no vaso dos maiores, né. Aí ela, ah, legal, um piniquinho novo. Ela chama ainda de piniquinho. Um piniquinho novo, é. E ficou. Então, assim, sabe, tanto faz você conseguir com que ele passe pro pinico ou pro redutor. Na verdade, dá o mesmo. Você não vai ter problema em passar do pinico pro redutor, entendeu? É só realmente, é... Mas é ter muita paciência, gente. Eu sei que às vezes, ah, o filho do vizinho com dois e seis já consegue, eu com dois e sete, não. Espera mais uma semana, mais duas semanas, sabe? Tipo, de uma semana pra outra, de um mês pro outro, é outra criança, entendeu? Eu praticamente, e você não insistir, você não ficar com aquela ideia fixa pra criança não criar bronca daquilo, é fundamental, entendeu? É, agora tá, ela tá com, a missão tá quase completa, porque ela tá com a fralda noturna, né. Então, eu na verdade o que eu vou fazer é quando, porque ela ainda toma o leite da noite. Eu comprei um copinho, ela já não mama a mamadeira. Ela toma num copinho, mas ela ainda toma um leitinho da noite. Eu vou primeiro tirar o leite noturno dela, é, provavelmente na hora da janta eu dou um líquido ou dou um leitinho, até um pouco depois da janta. É, aí faço ela fazer xixi e daí já não tem mais copinho durante a noite. Daí nessa hora, quando ela pegar bem uma rotina assim, sem aquele copinho, porque ela leva ainda pra cama, aquele copinho, né, que eu consegui tirar a mamadeira e passar pro copinho. Mas o copinho eu não consegui tirar ele ainda da cama, né, que ela vai pra cama com o copinho com leite, que é aqueles copinhos que tem um bico, né. Então, quando eu, eu agora vou entrar nessa fase de tirar o copinho. Quando eu tirar o copinho e daí faço ela fazer xixi antes de dormir, é nessa hora que eu vou começar a medir o quanto de xixi ela tá fazendo na fralda durante a noite, que daí quando eu ver que tá diminuindo o xixi da fralda, aí nessa hora eu vou tirar. Mas não tenho pressa, assim, vou dar aí até junho talvez, que eu vou ficar bem tranquila com relação a isso, sabe. Vou tirar, até porque eu não tenho pressa com isso com nada, não precisa disso pra nada, na verdade. A fralda noturna é uma por dia, é super tranquila em termos econômicos, né, pela quantidade de fralda que antigamente eu usava nela, né, nem se compara. Então, então eu não tenho pressa, na verdade, que, sabe, pra essa missão ficar completamente 100% completa eu não tenho pressa. Na verdade, eu queria mesmo tirar durante o dia, que era o principal pra ela fazer ela entender, né. Aí agora noturna eu acho que vai ser mais tranquilo, mas a minha ideia, o meu plano é ir medindo o xixi, né, que ela vai soltando. Eu vou tirar esses líquidos logo depois dela, logo antes dela ir dormir, eu vou tirar um pouco a ingestão dela de líquido e vou começar a medir, né, o xixi. Eu olho a fralda de manhã e vejo a quantidade de xixi que ela tá fazendo durante a noite, é aí que eu vou medindo e vou vendo com um plano pra tirar noturna. Mas tá aí, a missão tá quase completa, ela vai fazer 3 anos agora, em fevereiro ela vai fazer 3 anos. E foi tranquilo, foi, sabe, não foi traumático, não tive problema nenhum, tive paciência, só isso, porque é natural da criança, gente, é natural. Então não fique, isso na verdade não mede absolutamente nada, sabe. Uma criança que começa a fazer, sabe, a sair da fralda com 2 anos, ou uma criança que sai da fralda com 3, nenhuma no final das contas é melhor ou mais inteligente ou mais não sei o que. Não mede nada isso, entendeu, gente. Então não tem necessidade de você se estressar por causa disso. E tem alguém me ligando. E só um minuto, gente, eu vou gravar, só um minuto. Oi? Oi? Oi, Leandro? Ah, tá, só um minutinho que eu vou te adicionar no WhatsApp é que meu celular não tava funcionando. Vou e passo pelo WhatsApp daí. Tá, obrigada, Leandro, tchau. É um rapaz do Freezer, na verdade, eu tô comprando, nossa, mudando completamente de assunto e eu gravando, enfim, eu vou pôr assim pra vocês. E na verdade é o rapaz do Freezer, a gente tá tentando comprar um Freezer aí bacana e ele quer o meu endereço pra eu passar pra ele, pra ele fazer a entrega já. E é isso, gente, na verdade que acabou, só que eu não queria dar tchau rápido porque o telefone tava tocando, então eu resolvi primeiro atender a chamada e depois dar tchau pra vocês. Então é isso, paciência, sem pressa, não significa absolutamente nada. É natural da criança, sabe, ela ver todo mundo fazendo xixi no banheiro, indo no banheiro. É natural dela querer, então se ela não quer naquele dia, calma, tranquila, comenta, só não deixa o assunto morrer, entendeu? Comenta, tal, e deixa a criança que é natural e vai, gente, não significa absolutamente nada, tá? Então eu tô super tranquila, tirei a durante o dia e a durante a noite, esse é o meu plano. Quando eu começar a pôr em prática aí o plano e realmente tirar daí 100% ela da fralda, eu faço um outro vídeo pra vocês, falo como é que fiz, como é que foi realmente colocar o plano em prática, né? Que eu falei agora pra vocês qual é o meu plano e daí eu falo como foi colocá-lo em prática e conto pra vocês. Mas hoje ela realmente tá só na noturna, de dia ela vai no redutorezinho aí o tempo inteiro, já não tenho problemas mais com isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, desculpa aí o telefonema, mas enfim, vamos que vamos. Obrigada, gente, até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu no canal, convida a se inscrever. Aqui tem de tudo, gente, materno, decoração de casa, vlog e... o que mais? Maquiagem e... enfim, tudo. Beijo e obrigada, até o próximo vídeo. Tchau.